É sempre gostoso vir aqui na Galeria das Flores. Olha as flores maravilhosas, os enfeites, os arranjos. E a Isabel me chamou para falar sobre o primeiro Decor Sale. Então você está com a sua primeira promoção na Galeria das Flores. Exatamente, Neusa. Pela primeira vez eu resolvi fazer uma promoção, o Decor Sale, que é assim, chamando os clientes para ter um agrado, sim, o cliente. Porque agora com uma época de feira, então a gente sempre traz mais produtos. Então, como você vê, a loja já está lotada, já não tem espaço mais para nada. Então para que isso aconteça, para a gente renovar o estoque, a gente colocou peças tipo assim 50%, 40%, 30%. Então nós temos de 10% a 50% de desconto. Como vocês podem ver, deu a louca na Isabel, né? Porque com 50% você pode comprar muita coisa que você já desejou lá atrás. Exatamente, às vezes você quis lá atrás, ah, não pôde. Agora é uma chance, é uma grande chance. É a primeira vez que eu faço, dentro de 30 anos de loja, é a primeira promoção que nós fazemos, que eu espero ser um sucesso. Que são peças ótimas, objetos assim, lindíssimos, de decoração, tudo novos, coisas novas. Só que a gente também, como agora chegando o Natal, logo eu preciso montar a loja para Natal. Então eu preciso de espaço. Então nisso que a gente resolveu fazer essa promoção, para assim, tirar alguns objetos que tem um ou dois de uma linha, renovar o estoque e já começar com o Natal. Então, como eu sempre digo, galeria das flores, a certeza do sucesso na decoração da sua festa ou da sua casa. Agora, você tem um outro slogan, que você quer, se você quiser usar, que é galeria das flores. Galeria das flores, um toque indispensável e aconchegante ao seu espaço. Quer dizer, os dois slogans estão certos, corretos. Porém, um é o que a Neuza tem há muitos anos, e outro a gente vai, assim, inseriu esse novo, mas assim, os dois são válidos. Mas eu acho que a gente não pode mudar no que está dando certo. Sim, isso. Galeria das flores, a certeza do sucesso na decoração da sua festa ou do seu ambiente. Claro. Certo? E a galeria fica aqui. Presidente Vargas, 1698, Marconte Salgado, 570. Telefone? 3637-0070, da Presidente, e 3625-1536, da Marcontes. Parabéns. Obrigada, esperamos os clientes e amigos. Ah, sim, a promoção é agora, do dia 24 até o dia 15 de setembro, tá? Até 50% de desconto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho